Provavelmente você já cometeu erros na hora de farmar aqui no Pet Simulator, provavelmente. E é por isso que hoje eu vou falar pra você 4 erros que você comete na hora de jogar Pet Simulator X que impossibilita você de farmar. São erros que às vezes você pode achar comum, mas acontece muito e poderia te ajudar bastante, ok? São 4 erros aí que provavelmente você acha, caraca, mó comum isso daí. Mas são erros que acabam às vezes atrapalhando você de farmar um pouco e isso daí te prejudica. Mas é claro, vamos parar de enrolação e é claro, se você quiser ver mais vídeos assim no canal deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. A gente tem vídeo aqui no canal todos os dias. Eu trago dicas aqui de Pet Simulator e de Roblox também. Eu trago as notícias do Roblox em primeira mão e eu também ajudo vocês ao máximo possível trazendo algumas estruturas aí do Roblox e afins, ok? E se possível também visualizar esse vídeo até o final, assistir ele até o fim porque se não, meu amigo, você saindo logo no começo ou não assistindo ele até o final acaba cortando o alcance aqui do seu amigo, cara. Isso me prejudica bastante, entende? O YouTube entende que eu não sou relevante pra você e fala o seguinte ó, ele não gosta dele, ele tá saindo e não tá assistindo o vídeo. Então eu vou parar de recomendar ele. Então se possível, assiste esse vídeo até o final que você vai estar me deixando feliz, beleza? E você não vai se arrepender também. Tranquilo? É nóis. Erro número 1. O erro número 1 que muita gente não percebe é ficar no Pet Simulator sem fazer nada. Não fica farmando pet, não fica farmando num baú, por exemplo. Fica lá, só rondando pelo mapa. Rodando pelo mapa de um lado pro outro. Rodando pelo mapa de um lado pro outro. Fica andando pelo mapa. Fica só andando. Só fica andando de um lado pro outro. Fica pulando. Fica vendo os pets aqui, né? Fica olhando os pets aqui que tem. Aí fica olhando as poções que tem. Nossa, será que vai dar bom? Será que essa poção aqui é poção de verdade? Gente, sinceramente, isso daí não vai ajudar em nada vocês, ok? Se você quer ficar forte no Pet Simulator X ou no qualquer outro jogo do Roblox, você não pode ficar parado sem fazer nada. Você tem que estar fazendo alguma coisa. Você tem que estar ativo no jogo. Ser ativo não é você ficar só dentro do jogo, parado, sem fazer nada. Você tem que ser objetivo. Você tem que ir lá. Beleza, pá, eu quero comprar tal área e ter o melhor pet do jogo. Então eu vou vir aqui e vou ficar farmando. Você pode até fazer outra coisa enquanto você está farmando. Sei lá, eu estou assistindo um vídeo no YouTube aqui, mas o meu pet está aqui no baú. Isso daí você está fazendo certo. Ou seja, você está farmando. Você só está fazendo outra coisa para esse tempo passar. Então esse é o erro número 1 que eu vejo muita gente fazendo. Ficar no Pet Simulator sem fazer nada. Ficar pulando de um lado pro outro. Ficar pulando de um lado pro outro. E depois ficar falando que está muito difícil para a próxima área. Que não consegue farmar. Mas gente, vamos ser sinceros, né? Você ficar andando de um lado pro outro, você não vai conseguir farmar nunca. Então esse é um erro muito comum que muita gente comete. E, cara, vai acabar provavelmente te complicando lá na frente. O erro número 2, que provavelmente é muito mais comum aí, é provavelmente aquela pessoa que só fica pedindo pet. Cara, é sério. Essa pessoa aí tem de monte. Calma, eu não estou falando que é errado você pedir pet. Eu não estou falando que é proibido você pedir pet. Mas acontece o seguinte, tem muita gente que entra no servidor, pede um pet, ok, né? Sempre tem alguém generoso que vai, entrega o pet pra pessoa. E já aconteceu muitas vezes, eu, eu sou uma pessoa que costuma ser muito generoso com outras pessoas. Eu costumo entregar bastante pets. Um pet que eu não uso, por exemplo, eu costumo, ah, você não tem, tá aqui, foi pra te ajudar. Um pet de um bilhão. Porque hoje é o mínimo você ter um pet de pelo menos um bilhão de força. Eu tento ajudar ao máximo, eu tento, toma aqui um pet de um bilhão e outro de novecentos milhões pra você fazer o seu farm aí bonitinho. Às vezes o cara tá na primeira área, às vezes eu entrego o pet pro cara, eu vou lá ver ele, ele tá na primeira área, pedindo o quê? Pedindo mais pet, ele continua pedindo pet. E o argumento é sempre o mesmo, que ele é fraco e que ele é novo no jogo. Gente, se você é novo, independente da área que você tá, você pode pedir pet, você tem total direito de pedir pet, você pode, é uma opção sua pedir um pet. Mas daí, se você ficar só pedindo pet, ficar falando que você é novo, querer os pets mais fortes do jogo toda hora, você vai acabar, acabando se quebrando. Novamente falo, não é errado você pedir pet, ok? O errado é você ter os pets no seu inventário, equipar e não usar, você não farmar com eles, ok? Então, faz o seguinte, cara, pede um pet lá, se você ganhou um pet muito bom, cara, tipo, pet show, o pet que tá sendo mais forte, cara, vamos buscar, vamos buscar farmar. Não fica esperando as coisas caírem do céu, ok? Muita gente fica esperando receber o pet mais forte do jogo. Vamos farmar, vamos pegar aquele petzão lá, pra lá na frente você tá podendo ajudar também quem precisa de pet. Se você farmar, você consegue tudo, 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 tudo. Não precisa se preocupar, farmou, conseguiu tudo que você queria. É um erro muito comum que eu vejo muita gente fazendo, mas eu tô aqui pra falar sobre ele. Erro número 3, é a pessoa, sei lá, a pessoa chega nessa área aqui, né, ela chega aqui, ela vai no teleporte, ok? Ela vem pra Tech World, ok? Ela tem a moeda da, ela tem moedas anteriores, da Spaw World, né, da Conta do World, e daí vamos lá. Ela tem algumas opções, né, ela tem algumas opções. Ela pode simplesmente vir aqui na Tech World e farmar pra fechar o jogo, né, zerar o jogo, ok? Qual o que a benção prefere fazer? A benção não satisfeita em só querer fechar o jogo, né, ela vem pra última área. Vocês veem que tem um limite essas duas moedas, né, você não pode simplesmente vir aqui e, caraca, vou pegar um quadrilhão de dinheiro. Não, elas tem um limite de valor. E daí a benção não satisfeita em pegar esse determinado valor, o que ela faz? Ela decide, em vez de farmar no mundo mais atual dela, ela quer fechar esses dois aqui. É errado fazer isso, Rogério? Não, não é errado, né, tô que os meus dois estão fechando aqui. Na hora que eu parei pra pensar que, tipo, eu gastei poção pra ficar com esse daqui todo cheio, eu gastei também tempo fazendo isso daqui, porque, tipo, mesmo se você pegar o baú mais forte dessas duas áreas, vai demorar um certo tempo até você zerar, né, porque, tipo, não é nada instantâneo. Então vai demorar um tempinho até você pegar e zerar esses dois. Então o que você pode fazer? O que eu faço, Rogério? Você pode vir aqui, zerar primeiro o jogo, certo? Você chega na última área, beleza. Você pode pegar um tempo livre? Com certeza você pega ali um tempo livre, zera os dois e vai pra sua última área e tenta fechar também a outra moeda, tá? A moeda mais... a moeda da sua última área, que é a mais atual, ok? Faz isso. Não tenta ficar zerando essas duas, não. Porque, tipo, quando você vem pra uma nova... um novo mundo, né, que é assim que a gente chama, o que acontece? O que acontece é que você vai querer quebrar os portais da onde? Desse seu novo mundo. E a moeda atual que vai servir pra isso. As outras duas moedas não vão servir pra nada. É um erro comum? É um erro comum. É um erro bobo? Também. Tenta primeiro vir pra sua área aqui, farmar, papapá, tudo bonitinho, porque você vai acabar gastando poções. Eu gastei a poção de triplo de dinheiro pra zerar essas duas moedas, ok? Então não faz isso, cara. Só busca chegar aqui, fechar o jogo, e se der tempo, você vai lá e zera essas duas moedas, ok? Ah, lembrando, se você tá assistindo até aqui, comenta qualquer coisa aí. Comenta, sei lá, Roblox. Comenta Roblox pra saber se você tá assistindo até aqui. O próximo erro que também é muito comum é aquela pessoa, cara. Aquela benção. Aquela... sabe aquela benção? Tem sempre aquela benção que eu vou falar pra vocês, cara. É aquela pessoa que você olha e fala, meu Deus. Esse é um erro que eu vejo muita gente fazendo, tipo, caraca, mano. Você é... é sério que você ainda não tem isso daqui ativado? Basicamente, pra você que não sabe, se você vir aqui nas suas configurações, né? Você vem aqui nas configurações, existe uma função chamada PetStand. Beleza, né? O inglês tá em dia. Caraca, Rogério, mas pra que que serve essa função? Por que que ela vem assim? Ela vem assim? Cara, basicamente, quando você tem essa função, você... Basicamente, você pode clicar uma vez no baú e enviar um pet só. Você pode ir distribuindo seus pets, certo? Ok. Se você clicar em outro baú, ela vai só se desfazer. Os seus pets vão voltar tudo pra você, ok? Então, o que acontece, Rogério? O que acontece? O que acontece? Basicamente, muita gente deixa essa função assim. E daí ele fica lá, um tempão. Ele podia só dar um clique. Quando tá assim, se você dá um clique no baú, vai todos os pets de uma vez. A pessoa podia simplesmente ir pro baú e dar só um clique. Ela pouparia tempo. Mas não. Ela decide enviar um pet de cada vez. Um pet de cada vez. Isso daí tá errado, Rogério? Não. Tem muita gente que joga, sei lá. Se você quer jogar enviando um pet de cada vez, beleza, meu amigo. Mas eu, na minha opinião, eu considero que é uma opção fundamental pra você ganhar tempo aqui no Pet Simulator. Se você quer ganhar tempo, e tempo é o que te dá a possibilidade de farmar mais, você tem que ter essa opção aqui ativada. Você tem que deixar em aula aqui. Porque só assim você vai conseguir farmar mais rápido. Você pode mandar todo mundo pra uma moeda, ou todo mundo pra um baú, todo mundo pra um cofre. E você vai sair farmando muito rápido. Você só precisa ficar parado clicando. E é isso. Depois você vai se movimentando e pegando dinheiro que sobrou. Só isso. E você vai gastar apenas um clique. Você vai poupar três cliques do seu mouse. Então é basicamente isso, cara. Tem gente que prefere deixar, tipo, dez. Ah, eu quero deixar ali no normal. Eu quero deixar... Se eu tenho dez pets, eu quero dar dez cliques ali pra pegar um baú, por exemplo. Mas tem muita gente que não sabe nem que essa função existe. E queria muito ela. E fica às vezes até pedindo ela sem saber que ela já existe. Então, sim, se você quer poupar tempo, se você quer farmar mais rápido aqui no Pet Simulator, usa essa função. Vai te ajudar bastante. Eu comentei quatro erros bobos aqui, na minha opinião, que te atrasam aqui no Pet Simulator. Agora comenta aí erros que você acha que te atrasa. Obviamente, se você assistiu esse vídeo até aqui, tem mais dois aparecendo na tela final. Porém, tem também um aparecendo nos cards ou já apareceu. Então, se você quer assistir também, clica aí que os vídeos que vão estar aparecendo também são muito bons. Ok? Lembrando que todo dia aqui no canal tem vídeo. Então, valeu, falou e fui. Até mais e tchau. E aí